Fala pessoal, somos DupMoto.com.br Trazendo hoje esse Pils Urban Wolf Tá? Na cor fosca Tá, ó Mostrar um pouco dele aqui pra vocês Capacete articulado Capacete completo pra quem viaja Ou faz a correria do dia a dia também Narigueira Bavete, tá gente? Viseira solar também Acionamento bem fácil, tá? Da viseira solar Seria aqui, ó Tá gente? Um capacete muito bom Vocês conseguem tá acionando a articulação dele aqui Tem uma trava, tá? Bem fácil também Vocês podem tá vindo conferir ele aqui na Avenida Paulista 575 Edifício Barão de Ouro Branco Segundo andar, sala 213 Tá? Ou entrar em contato conosco Através do nosso WhatsApp Que é o DDD 11998067042 Ou o nosso site Que vai tá na descrição do vídeo, tá gente? Que é o upmoto.com.br Esse é o capacete Pils Urban Wolf Na cor fosca Na cor fosca É isso aqui... Tchau!